Olá pessoal, tudo bem com vocês? Lia Lima. Então pessoal, hoje eu não quero mostrar para vocês como fazer o sabão, quero mostrar para vocês como consertar o sabão que deu errado. Só que porém, eu não vou ter como mostrar o passo a passo, porque o passo a passo acabou a minha energia e eu preciso da energia para poder estar fazendo o passo a passo, porque bati no liquidificador. Eu estava fazendo uma receita de sabão, vou passar a receita para vocês. A receita é um litro de óleo, eu coloquei ele limpo, 300 gramas de soda dissolvida em 250 ml de água e 250 ml de álcool. Esse álcool pode ser o álcool 70 ou pode ser o álcool do posto, o etanol. E aí coloquei também duas colheres de bicarbonato. O bicarbonato é antibactericida, que ajuda a tirar as bactérias da roupa, tirar o mau cheiro. E também coloquei um litro de água fervente para dissolver a soda. Mas aí fica a critério de cada um, ela pode ser dissolvida na água quente ou na água natural. E também coloquei... É, aí eu parei aí. Aí ele não saponificou. E aí mexi, mexi, mexi e não adiantou. Aí eu peguei e falei assim, ó, deixa quieto. Deixei ele quieto por três dias. E todo dia eu ia lá e mexia um pouquinho, né? Porque eu não tava aceitando a ideia de não desperdiçar aquelas coisas que eu tinha colocado. Eu coloquei óleo novo, né? Tava chateada, porque o sabão não tinha dado certo. Aí eu tive a ideia. Não vim em lugar nenhum. Eu que tive a ideia, falei assim, quer saber? Eu vou arrumar esse sabão. Vou pegar ele. Vou dissolver. Porque ele endureceu depois. Ele ficou assim. Tinha um líquido no fundo, mas toda vez que eu mexia tinha um líquido no fundo, né? Mas ele endureceu. Aí eu peguei, diluí ele em um litro de água quente e bati no liquidificador. Aí no que eu bati no liquidificador, eu passei pra esse balde. Coloquei água nesse balde, né? E aí, olha pra vocês verem. Que sabão maravilhoso! Até já testei ele. Já vendi quatro litros dele. Ainda não engarrafei, porque eu queria mostrar pra vocês que quando um sabão não der certo, vocês têm como consertar. Não vai desperdiçar. Por que eu tô falando isso? Porque eu li em vários comentários das pessoas fazendo sabão e dizendo que desperdiçou o material que tinha usado porque o sabão não prestou. O sabão desandou. Aconteceu isso com o meu. Mas, porém, depois, né? Olha aí pra vocês verem. Deu... Depois eu vou mostrar. Vou... Esse aqui, ó. Eu deixei ele branquinho. Que é pra uso geral. E esse daqui eu coloquei anil e sabão em pó. Que é pra lavagem de roupa. Aí eu vou ver quantos litros deu. Porque até agora eu não sei quantos litros deu. Aí eu vou falar pra vocês quantos litros, tá bom? Então, pessoal. Já engarrafei o sabão. Aqui tá o azulzinho, né? Nessas duas embalagens. Nessa aqui. Nessa embalagem de garrafa pet, né? Então. Deu 25 litros de sabão. Porque vocês lembram que eu falei pra vocês que eu já vendi 4 litros? É... Porque essa... É minha irmã, né? Tava aqui, levou. E a outra foi pra uma vizinha minha. Já levou também. Aí, então, assim. Que eu quero falar pra vocês. Não desanime quando o seu sabão desandar. Você tem uma reserva, guarda. E depois você aproveita ele, ó. Pode... Tem inúmeras... Inúmeras sugestões pra vocês, né? Batendo no liquidificador. Batendo multiprocessador. E bater até a mão mesmo, né? Coloque água quente, dissolva, né? Porque eu fiquei maravilhada. Quando o sabão desandou... Porque eu copiei no canal, gente. Era pra dar 12 litros. Aí, quando... Como era só 175 gramas de soda... Aí, eu achei que era soda. Eu coloquei mais pra inteirar os 300... É, os 300 gramas, né? Mas... Não era soda. Era outra coisa. Que não deu certo. Aí, ele desandou. Aí, eu fiquei triste. Mas, porém... Depois, eu tive a brilhante ideia, né? De... Bater todos os dias. Pra ele sabonificar. E... Aí, eu peguei e bati no liquidificador com água quente. E resultou nesse sabão lindo e maravilhoso. Se vocês estavam vendo... Já fiz teste. Já lavei a roupa. Já lavei o pis aqui de casa. Ficou uma beleza. Então, o sabão é maravilhoso, gente. Então, é isso aí. Quem gostou da dica... É... Se inscrevam no canal. Deixem seu like. E... Deixem suas opiniões também, né? Porque é importante. Eu achei importante porque... É... Não foi só o meu sabão que não... Deu certo. Eu li várias pessoas dizendo que fez e não deu certo. Então, por isso, eu estou deixando a dica. Ok, gente? Tudo de bom pra vocês. Deus abençoe vocês. Nós não estamos no tempo do desperdício. Por isso, nós temos que arrumar uma solução... Para o nosso trabalho, né? Aproveitar as coisas. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada.